Música 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 É Daniel, acho que vai ter jeito Boa noite, senhor presidente Passou bem as férias Não me chamou nem um dia, né? Colegas vereadores Música Senhor presidente, eu vou aqui também fazer uns elogios ao professor Eliane Ontem, dia 29, o professor Eliane Fez 30 dias que eu perdi o meu amigo O Zé Buxinha, que andava comigo 10 de 2000 Quando ele veio para Itumiara E eu Levei ele para o hospital municipal Que era aqui de público Agradecer o doutor Hernani E a equipe lá dele Que deu total apoio A ele na hora que ele estava passando mal E A gente às vezes fala mal da saúde A gente critica Mas a gente também tem que falar as verdades O doutor Hernani fez de tudo Para socorrer o meu parceiro Mas chegou o dia dele, não teve como A mesma coisa aconteceu com o pai da senhora Que eu fiquei sabendo, eu estive lá no velório Então a gente tem que Também parabenizar e agradecer O doutor Hernani E a equipe do hospital municipal Pelo que eles fizeram para o meu amigo Zé Buxinha Estou sentindo muita falta dele Você entendeu? Não é fácil Mas a vida continua Teve pessoas que falaram que eu perdi um voto Não, eu perdi foi um amigo Ele era um cara que me acompanhava Desde 92 Ele mudou para Tumbiara Veio trabalhar na polícia militar de Tumbiara E ele nunca Saiu de pé de mim Ele veio morar na casa da minha mãe de aluguel E ele ficou junto comigo São vários candidatos a vereador da polícia militar Inclusive o sargento Samuel Quando foi eleito Ele em 2000 Eu era candidato junto com o sargento Nós apoiando o ex-prefeito Luiz Moura O saudoso E ele Comigo Ele não me abandonou Então eu quero aqui Deus dê um bom lugar para ele E ele está descansando em paz E no lugar dele Eu quero aqui Apresentar meu amigo Reinaldo Buraco Lá do bairro social Juntamente com o pilha O Buraco é um cara Que o vereador Bengala Conhece há muitos anos E eu convidei ele Para fazer parte do meu grupo E andar comigo Dias e noites Ele está à disposição da gente Falando bem Senhor presidente Eu também às vezes vou falar mal Eu queria aqui pedir O senhor prefeito Francisco Domingo de Faria Senhor Chico Bala Faça favor Vá na rua 84 No Buriti 3 Já tem mais de dois anos Que aquela rua Estão esperando O recapeamento Do assalto Que foi feito Lá um serviço De rede fluvial Eu estive lá Essa semana Minha sogra mora lá O pessoal Estão pedindo Clemência Pelo amor de Deus Vai lá Faz o recapeamento Puseram uma praca Na avenida Celso Maeda Do recapeamento Da avenida Do recapeamento Da rua 84 Nunca mais apareceu Ninguém lá Senhor prefeito Vai lá Tira um tempinho Passa pela rua 84 No Buriti 3 A Celso Maeda Não dá para caminhar Mas a 84 está difícil Domingo A tarde Eu estive aqui Na continuação Da avenida Beira Rio No prolongamento Onde eu fui até A obra do PIR Infelizmente Não vi ninguém Trabalhando Salina Flávio Daniel Bengala Cristiano Liane Silvian Líder do prefeito Queria pedir Para o prefeito Não Mas não tem ninguém Hoje eu fui De novo Vai lá amanhã Para o senhor ver Eu fui O que? Silviano Para com isso Silviano Líder do prefeito Você sabe que eu moro No bairro Setor rodoviário Eu mudei para a rua Bandeirante A última casa Da rua Era minha Buriti 1, 2, 3 Vila Beatriz Você entendeu? A Vila Beatriz Existia Mas os outros bairros Não existiam Onde é que a Pai ali Era a fazenda Do saudoso Otávio Lotério Começaram a obra Começaram a obra do Corre dos Buritis Silviano A capoeira está grande O caminhão vai lá E moia E eu fui na caixa Peguei um extrato Lá Não tem um real Para fazer aquela obra Tomara Líder Tomara que saia Dentro de 30 dias Líder do prefeito Já que o senhor está Conversando comigo Vamos dialogar Nós dois Eu parei meu carro Aqui na porta Do Palácio Castelo Branco Eu vi ali Início da obra 19 de 5 de 2016 400 mil reais Termo 17 de 4 de 2024 E aí Não tem ninguém Aqui embaixo Aqui 400 mil reais Nós liberamos Para fazer a reforma É Aqui embaixo Fala Ah mas Nós votamos Uma lei aqui Liberando 400 mil reais Para o Palácio Castelo Branco E 400 mil Lá para o 12 de outubro Falar em asfalto A Modéstia de Carvalho Ficou boa né Só a metade A gente É política né Eu queria que Dizer para o vereador Cristiano também Que A praça do Jardim Liberdade Cobra lá Você é do lado da situação aí Para ver se você termina ela Eu fui lá Eu na época Eu era No outro mandato passado Eu dei o nome da praça Para o Zezinho Parece que trocaram o nome da praça lá Mas eu passei lá essa semana Não vi movimento também não Às vezes eu só passo na hora Que não tem ninguém trabalhando Eu não sei se é Problema meu Isso Você mora lá perto A rua Amaro Leite Verador Expedito Costa Já pedi várias vezes Para arrumar Para Fazer um Tomar um jeito lá Para resolver o problema Naquela rua Tem um rapaz amigo meu Que fica lá no bar do Faria Vivendo cerveja Toda vez que eu chego lá Ele me cobra A rua Amaro Leite Eu falei Pô Vamos dar o nome Rua Amaro Cerveja Para você é melhor Você só bebe aqui no bar do Faria mesmo Então fica de boa aí E não poderia deixar de comentar aqui O nosso deputado Alvo Guimarães E o nosso candidato a vice-prefeito Marcelo Sacolão Onde realizamos a nossa convenção Sexta-feira lá na Ubra Cada vereador Cada pré-candidato a vereador A maioria né Flávio Lucas Colocou um vídeo Nas redes sociais Convidando o pessoal Para ir até a Ubra Para participar da nossa convenção Graças a Deus Foi um sucesso total O recinto da Ubra Não cabia de gente lá dentro Ficou muito repleto de pessoas As cadeiras todas cheias Ao redor assim O pessoal tudo em pé Lá de fora Então parabenizar aqui O deputado Alvo Guimarães Nosso candidato a prefeito E o vice-marcelo Sacolão E todos os pré-candidatos a vereador Tanto os sete que estão aqui E mais os outros que vieram agora Que vão fazer parte da nossa turma Pelo trabalho que fizemos Para levar muitas pessoas Aquela convenção Foi muito bom A gente ficou muito satisfeito E torcer para que dia 2 de outubro Nós tenhamos isso na nossa eleição né Daniel Que vença o melhor E Tumbiara sabe O pessoal de Tumbiara sabe o que precisa Então vocês acharem que as propostas Do nosso candidato é melhor do que a proposta Dos outros candidatos Que votem nos nossos né Então eu quero aqui agradecer a todo mundo Que foi na nossa convenção E dizer que a gente estamos aí firme Abraçando a candidatura do nosso deputado Alvo Guimarães para a prefeita de Tumbiara Muito obrigado Muito obrigado Obrigado